Outra dificuldade que está no radar é o aumento no preço dos combustíveis, que impacta nos custos de frete e logística, gerando um efeito na cadeia de produção de bens e serviços. O governador Renato Casagrande defendeu as medidas praticadas pelo governo do Espírito Santo para reduzir os preços. É uma atividade muito, mas muito importante para nós, a gente quer que seja cada vez mais importante. Então, assim, nós temos que cuidar para que a gente mantenha aqui a capacidade de investimento das obras que a gente faz, dos programas que a gente faz, para a gente poder reduzir as desigualdades, dar esse Estado mais competitividade. E temos agora o debate do ICMS, que tudo acaba chegando aqui no Rodrigo. Então, vamos tratar bem o Rodrigo, viu, gente? Nós, presidente, porque a proposta aprovada na Câmara, e a gente sabe que a questão dos preços dos combustíveis é um problema, é importante a gente dizer que já tem dois meses, para o diesel e para a gasolina, já tem dois meses que nós congelamos o preço médio aqui no Espírito Santo. Muito antes de ter esse debate nacional, nós aqui, Marcelo está aqui, nós decidimos congelar o preço médio. Por quê? É bom a gente explicar isso. Porque a legislação, as decisões nacionais, permite que o Estado possa, a cada 15 dias, fazer o preço médio, o PMPF, e, com base no preço médio, incidir a alíquota de ICMS. No Espírito Santo, ICMS da gasolina é 27%, a terceira é menor, do óleo diesel é 12%, é a menor, que a legislação permite que a gente faça, do gás é 17%, não é, Marcelo? Do gás é 17%. O gás já está congelado há mais tempo, da gasolina e do óleo diesel, nós já congelamos, já tem dois meses, então, estamos usando o preço médio de dois meses atrás. Está certo? O que acontece é que a matéria aprovada na Câmara, ela congela o preço médio, ela estabelece um preço médio de 2019 e 2020. Então, esse preço médio cai muito. e isso retira, de fato, uma receita para nós no ano que vem de 729 milhões de reais, está certo? No ano que vem, retira dos cofres do Estado. Esse valor é Estado e municípios ou só Estado, Marcelo? Só. E, sim, 25% vai, retira dos municípios. Então, o que é que nós estamos pedindo em uma reunião até com o presidente Rodrigo Pacheco, pelo Fórum dos Governadores, o que é que nós estamos pedindo? Assim, nós sabemos que a gente tem que fazer alguma coisa como nós já estamos fazendo aqui, nós congelamos. Verificar se tem alguma maneira, né, da gente achar um caminho que a gente suporte aqui no Estado e nos municípios. Em outro momento marcante do evento, o presidente do Senado, que estava ao lado do governador Renato Casagrande, defendeu a aliança entre o nosso Estado e Minas Gerais, que é o Estado em que ele representa, para pontos de interesse em comum entre os dois entes federativos. Essa ferrovia que nos liga. Então, todo esse processo, esse projeto do PL261, teve, sentaram à mesa o ministro da Infraestrutura dentro do Senado, com o governador Renato Casagrande, com a bancada do Espírito Santo, com a nossa bancada de Minas, para tratar do projeto, para defender os nossos interesses de Minas e do Espírito Santo em matéria ferroviária, para não permitir que a otorga daquilo que nos pertence seja transferido aleatoriamente para outros lugares do Brasil. Obviamente que nós preservamos a integração nacional, não há dúvida, mas não é justo. Nós temos aqui o nosso ativo, e o ativo deve permanecer minimamente nos nossos Estados de Minas e do Espírito Santo. Então, é uma defesa que nós fizemos, continuamos fazendo, e há, inclusive, discutimos com o Ferraço, com a bancada de senadores, essa possibilidade de incrementar, essa possibilidade de focar para a integração em outras malhas ferroviárias, e permitir que haja os investimentos na nossa malha ferroviária de Minas e do Espírito Santo. Segundo. O segundo projeto que há anos nós aguardávamos, esse interessa até um pouco mais a Minas do que o Espírito Santo, mas há quatro municípios do Espírito Santo incluídos, que é o da inclusão na área da Sudene. Também um projeto de 20 anos, que não conseguia aprovar, nós aprovamos no Senado, foi vetado pelo Presidente da República, e nós, muito rapidamente, na sessão do Congresso, derrubamos o veto para assegurar a inclusão dos nossos municípios de Minas e do Espírito Santo na área da Sudene. Isso é uma realidade agora. O terceiro ponto, que é um acordo do qual nós estamos trabalhando, participando, o governador Renato Casagrande, o governador do meu estado, o Romeu Zema, também esteve nessa reunião recente, para tratar do acordo dos estados e da união com as empresas responsáveis pela tragédia de Mariana. Uma tragédia que nos acometeu, Minas Gerais, nos entristeceu, morreram pessoas, contaminou o meio ambiente, a nossa bacia do Rio Doce, e que atingiu muito severamente o Espírito Santo. Então, é um interesse recíproco de Minas e do Espírito Santo nessa negociação, da ordem de 100 bilhões de reais, que nós vamos evoluir para poder fazer com que essas empresas paguem por aquilo que causaram e que geraram a Minas e o Espírito Santo, dentro de uma regra justa e, evidentemente, equilibrada, para poder fazer uma compensação. A compensação plena nunca haverá, porque não se compensa a perda de vidas humanas. E dificilmente se compensará o dano ambiental que foi causado. Mas isso será também um fator de muita oportunidade para os dois estados, ao se pagarem essas indenizações, de termos aqui os investimentos necessários para a estruturação do Espírito Santo e para a estruturação de Minas Gerais. Minas já teve o acordo de Brumadinho, foram 37 bilhões em função da tragédia de Brumadinho e Mariana é algo que também interessa ao Espírito Santo. Então, são pontos comuns e tenho absoluta certeza que a autoridade da presidência do Senado e da presidência do Congresso Nacional está colocada a serviço do Brasil, mas também, evidentemente, a serviço de Minas Gerais e do nosso Estado irmão, do Espírito Santo. Muito obrigado. Por fim, o governador do Estado finalizou sua participação demonstrando otimismo com o país e para o Espírito Santo. By Brasil e By S. Governador, resumindo então, By Brasil e By S também? Lógico, nós também dependemos do Brasil, né? Então, a gente torce muito para que todas essas matérias tenham resultado objetivo no Senado da República, a gente depende disso. e estamos avançando, estamos avançando. Acho que Rodrigo é uma figura muito equilibrada, muito competente, muito trabalhadora e, de fato, ser aqui de Minas Gerais nos alegra muito, né? Porque tratamos disso na sua campanha, assim, a relação que a gente tem em Minas e Espírito Santo é uma relação muito próxima mesmo, de muita parceria, sempre foi, entre as pessoas, nem entre as autoridades, entre as pessoas. Nós gostamos muito da população mineira e a população mineira tem uma identidade muito grande conosco aqui. Você tem um estilo mineiro que poderá estar contribuindo no Senado e poderá contribuir muito no Brasil. Pode contar integralmente conosco. Obrigado. e aí e aí